A Laúça quer dinheiro, quem não vê é pirangueiro. Olha aí pessoal, essa aqui é a Laúça pernambucana, que está aqui no centro de artesanato no Recife Antigo. Eu estou aqui na parte lateral, aqui onde ficam os banheiros, então a gente encontra essa beleza aqui. Tá? Fazendo aqui renda. Então pessoal, vamos curtir um pouquinho aqui o centro de artesanato, que fica aqui no Recife Antigo. Então, aqui é a parte dos banheiros, né? Então, eu entrei aqui na lateral, estava carregando meu celular ali, ó. E agora a gente vai dar uma entradinha para ver um pouquinho do artesanato pernambucano. Então, vamos lá pessoal. Passando pessoal, daquele setor de roupa que tem música. Então, eu vou começar a mostrar aqui, ó. Esse setor aqui, né? Onde tem as peças para venderem. As peças ficam aqui. Vários artesanos, né? Pernambucano. Então, tem de tudo. Olha aqui, ó. Que maravilha. Os mascarados de triunfo, onde eu estive essa semana. Tá aqui, ó. Então, peças com matérias variadas, né? Da madeira ao alumínio, ao couro. Então, ó. De tudo um pouquinho aqui no artesanato de Pernambuco. Caixinhas, né? Ó, caixinha dessa daqui, ó. 60 reais. 50 reais, né? Então, dependendo. Essa pequenininha aqui, 15 reais. Olha, maravilha. Então, vamos ver aqui mais um pouquinho. Tem muita coisa. Olha que prato lindo. Isso aqui é uma folha. Né? Olha, e ali são belas meninas. Olha. Eu acho que você tem que virar. Não tá cuidado, não? Oi? Eu acho que você tem que virar. Você tá fazendo pra alguém? Não, tô filmando. Ah, desculpa. Achei que você estivesse mostrando pra alguém. Mas não deixa de mostrar essa beleza, né? Achei que você estivesse falando pra alguém, mostrando. Então, pessoal. Olha que maravilha. A turma aqui é simpática demais, né? Então, olha. Então, aqui, ó. Os bonequinhos de barro, né? Conhecido aqui mostrando a quadrilha. Mostrando aqui, ó. Uma da caru. O chapéu dos cangaceiros, né? Olha aqui, ó. TV Mamulego, pessoal. Olha que maravilha ali, ó. Ô, doido. Ariadna Suassuna, um mentiroso. Acese lá do Pernambuco. No coração do Recife. Então, venha conhecer. Né? Venha comprar alguma coisa. Se não quiser comprar, vem só passear. Enfim. Vem curtir aqui. Não paga nada pra entrar. Várias vezes, né? Eu já estive aqui, já filmei. Então, tem vídeo meu. Né? Bastante. Aqui do Recife Antigo. Aqui do artesanato de Pernambuco. Então, ó. Aqui, ó. Fios, né? Que são bordados. Crochê. Né? Enfim, pessoal, ó. Passadeiras. Se for mostrar tudo, um por um, o vídeo fica longo demais, né? Ó. Que maravilha. Crochê, pessoal. Esse ponto aqui eu sei fazer, ó. Né? Então. Vamos continuar. Vamos ver aqui, ó. Arte. Embargo. Maravilhoso. Olha esse daqui, ó. Santa. Santa. Santa negra, né? Então, 137. Essa peça aqui, ó. Embargo. Então, cada peça dessa aqui é um artista, né? Em várias cidades do interior aqui de Pernambuco. Geralmente, a maioria dessas peças do interior de Pernambuco, né? E olha como é bonito aqui, ó. O centro de artesanato do Recife. E ali é o rio, né? A gente, de vez em quando, eu passo filmando ali por fora. Tá aberto. Tá bem fresquinho, pessoal. Então, ó. Vamos continuar. Olha aqui que beleza. Dá uma mulher aqui, ó. Isso aqui é um banco, né? Então, feito numa madeira, numa árvore que certamente caiu, né? E aqui, ó. As peças que eu gosto, retratada em madeira e retratada no barro, né? Então, eu vou abrir esse setorzinho aqui, ó. Pra mostrar pra vocês aqui, né? Vocês vão ter uma ideia. Olha aí, pessoal. Que maravilha. Artesanato em barro. Santos, né? Aqui, olha. Cabeças famosas. Essas cabeças aqui estão em várias regiões do nosso país. Até fora do nosso Brasil, viu? E olha que maravilha. Ó. Artesanato em barro. Isso aqui, ó. É uma relíquia. Aqui da... Do nosso estado, né? Então, aqui. Olha só. Isso aqui são troncos de madeiras que caem no sertão. E a turma, ó. Pega, né? E faz aqui, ó. Isso aqui é um cachorro, pessoal. Olha que maravilha. Tá um pouquinho. Santos. Luiz Gonzaga, aqui, ó. Que maravilha. Então, vamos continuar. Mostrar mais um pouquinho aqui. Olha o tamanho do lampião, pessoal. Foi esculpido, ó. A madeira certamente é um tronco. Olha aqui, ó. Essa cadeira. Toda, ó. No formato das palmas, né? Do nosso sertão pernambucano. Então, um pouquinho aqui, ó. Nossa arte pernambucana, né? Artesanato. Olha que maravilha. Então, tem pra todos os gostos. Basta vir conhecer. Fica aqui no Marco Zero, né? Não paga nada. Até pra passear. Se não quiser comprar, vem passear. Aqui. Faz como eu. Eu tô sempre passando por aqui, né? E aproveitando e mostrando aqui pra vocês, ó. Que beleza. Isso aqui também eu gosto. Ó. É uma composição desses quadrinhos, né? Então, retratando o nosso Nordeste. Ó. Mais peças. Ó. Jesus. Anjos. Né? Olha. Nossa Senhora. Que beleza, pessoal. Olha como é rico. Olha quanta coisa. Você pode vir aqui, ó. Que maravilha. É bem grande. Isso aqui. Né? Fica aberto. Ó. Que maravilha. Esses daqui, ó. Mais refinado. Né? Dependendo da madeira que foi esculpida. Fica assim, ó. Essa beleza. Eu adoro madeira, né? Olha aqui, ó. O macaquinho. Nome da peça. Macaco. Mil reais, pessoal. Essa peça aqui, ó. Que beleza. Que beleza. Né? Toda esculpida. Ó. Tatu, pessoal. Conjuntinho aqui, ó. Tatu. Coruja. Né? Ali tem mais. Ó. É bem grande aqui, né? Aqui. Ali, ó. Quadros. Né? Então, de tudo um pouquinho. Aqui é o caixa. E... Aqui, olha. O nosso... Eduardo Campos foi governador do nosso estado aqui de Pernambuco. Tá repratado aqui. Obra de Fernandes... Fernandes Rodrigues, né? Retrator Eduardo Campos. Então, tá aqui. Então, vamos ver mais aqui. Aqui é um ambiente também bem gostoso, né? Com as nossas peças pernambucanas. Ali, ó. O viombo. Né? Cabeças. Nossa mandacaru. Aqui, olha. Palma. Né? Mandacaru. Formigas. Enfim. Né? Muitas obras de arte. Retratada através desse... Essa matéria é frio, né? Olha a jiboia, que eu adoro. Que linda está aqui, né? Enfim, pessoal. Então, agora vamos saindo aqui da... Do artesanato de Pernambuco, né? Aqui é logo no início, a entrada. Tem aqui essa parte aqui de... Livros, né? E a entrada. Ó. Hello. Ó. Beleza. Né? E aqui nós temos o... Tito Pica-Pau-Marelo, ó. Que maravilha. Sabugosa, né? Sabugosa. Está aqui também, ó. Vamos ver. Esse sabugosa. Está uma maravilha, viu, pessoal? Olha que lindo. Que peça, hein? Olha o artesão que fez essa beleza aqui. O nome dele chama-se... Luiz Carlos da Silva. Apelido Luiz Benício, né? Município de Buíque, onde eu estive, onde eu passei. Né? Próximo de Buíque, vindo agora de Triunfo, de Arco Verde, né? Então, deixando aqui, pessoal, o artesanato do Pernambuco. Então, quem estiver passeando aqui no Recife, vem conhecer essa beleza, né? Então, se não vier comprar, vem passear, fotografar. Conhecer um pouquinho, né? Na matéria-prima que é usada no nosso artesanato. É isso aí, pessoal. Saindo aqui para curtir, continuar curtindo aqui o Recife Antigo.